Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos entrar hoje no nono capítulo da obra No Invisível, que fala sobre as condições de experimentação em tempo. No Invisível é uma obra de Léon Denis. E ele começa a dizer para nós assim. O estudo dos fenômenos é de uma importância capital. É sobre ele que repousa o Espiritismo inteiro. Mas, com muita frequência, a ausência de método, a falta de continuidade e de direção nas experiências, tornam estéreis a boa vontade dos médiuns e as legítimas aspirações dos pesquisadores. A essas causas é que é preciso atribuir os resultados pouco concludentes que se obtêm em tantos meios. E aqui ele fala, olha, A ausência de método, falta de continuidade e de direção nas experiências. Método, gente. E aí eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, mas o fenômeno, Kardec fala tanto da espontaneidade, que método é esse? Mas é que as coisas boas, as expressões superiores da vida, elas passam por um fator chamado disciplina. E essa disciplina em nós começa nessa sujeição, vamos dizer assim, entendendo bem, com esse consentimento que a gente vai ter, de se adequar à metodologia daquela casa espírita que nos abraça dentro daquele projeto. E a gente sabe que esse método tem a ver com a direção espiritual da casa, a coluna de espíritos que dirige a casa. Mas nós temos um fator bem interessante para a nossa meditação, para o nosso entendimento, que é a doutrina espírita. Então, se eu estou num setor em que a metodologia para o exercício mediúnico foge ou se choca com aquilo que a doutrina espírita traz, eu vou ter que exercer meu nível de arbítrio para continuar ou não. E aí eu tenho que ver, eu quero ser um médium espírita ou eu quero ser um médium espiritualista. Sem diminuir a ninguém, sem criar problema algum, mas é só para a gente parar, avaliar e meditar. Então, ele fala da ausência de método, porque os bons espíritos, eles são organizados. É a falta de continuidade. E a gente tem aquela expressão de Chico Xavier que ele fala assim, é se eu ficar um tempo sem psicografar o desafino. E muitas vezes alguns de nós achamos que porque o trabalho mediúnico é um trabalho voluntário, ele pode ser feito do jeito que nós queremos, na hora que eu quero, dentro daquele padrão que eu julgo é melhor. Percebemos como é que as coisas caminham. E aí a continuidade é essa disciplina. Ah, mas aí tem reunião toda sexta-feira ao tal horário. Aí eu falo assim, ah, mas eu não posso, porque afinal de contas eu tenho vida profissional. Então, meus queridos, se eu tenho vida profissional dentro daquele horário, é sinal que eu não posso participar daquela tarefa. Nem devo. E isso, queridos, é uma situação assim muito séria, muito triste, que a gente vive nas casas espíritas, gerando até inimizades. Porque as pessoas pensam que a questão é pessoal. E as pessoas falam assim, ah, mas como o centro vai pagar as minhas contas? Não, não vai nem é esse o objetivo. Mas é a gente fazer aquilo dentro das nossas possibilidades, né? E dentro da adequação ao que a casa está me oferecendo. Ah, mas aí como é que fica a minha cabeça, a minha mediunidade? Aí eu sempre costumo dizer isso, né? Se é uma tarefa, se há esse compromisso espiritual, né? Se há esse grande compromisso, é meu, moral, é muito interessante, amigos. E eu posso falar tranquilamente essa questão. Como é que as coisas se organizam? E aí, de repente, naquele dia do trabalho, é um dia que eu tenho uma folga. Ou é um dia que eu posso trocar com um colega para que eu possa atender aquela tarefa? Percebemos, amigos, como é que as coisas se organizam de uma forma muito natural? De uma forma muito produtiva? Ah, mas aí eu vou ter que pegar o meu domingo, o meu final de semana? E com certeza eu lembro das prioridades. Eu estou lembrando agora de uma grande amiga de vida profissional. E essa companheira é uma trabalhadora e abraçou o trabalho dentro da Igreja Católica. E ela uma vez falou assim, É, minha amiga, quem escolhe Jesus não tem facilidade, não. Porque com certeza naquele momento, vida profissional, né? A vida doméstica, com todas as questões da vida doméstica. E mais, o trabalho na casa espírita, obriga a gente, né? Ou impõe a gente uma disciplina, um aproveitamento do tempo. E um abrir mão de muitas questões. Muitas vezes até do lazer, de situações que não eram deploráveis, que não eram reprováveis. Mas naquele momento a gente começa a ter que exercer prioridades. Prioridades. E aí eu tenho que pensar. O exercício mediúnico é uma prioridade na minha vida? Se for, eu vou ter essa continuidade, que é o que a doutrina fala, né? E é o que as caras espíritas colocam. E muitas vezes eu acabo ficando aborrecido. Achando que eu estou sofrendo perseguição. Uma série de questões que, na verdade, não são reais. E ela fala, né? Direção nas experiências. Então, o trabalho mediúnico tem que ter uma direção. E hoje em dia, a gente não fala nem tanto, como se falava anteriormente, no desenvolvimento da mediunidade. A gente fala da educação da mediunidade. E aí tem os estudos, tem o trabalho, tem a aclimatação dos companheiros dentro daquela casa, dentro daquela direção. Ah, mas eu sou média há não sei quantos anos. Mas aonde eu exerci? E aí há uma adaptação vibratória, natural, àquela coluna de espíritos que dirigem aquela casa, né? Ah, mas a ambiência fluídica não é sempre. Jesus é. Mas há especificidades do trabalho. E essa especificidade do trabalho é essa direção que precisa ser acolhida, acatada, respeitada por cada um de nós para que, na verdade, a boa vontade dos médios. E ele fala aqui, a legítima inspiração dos pesquisadores, e aqui Kardec está falando, desculpe, Leandrini está falando, na experimentação mediúnica. A gente já está trazendo para o nosso dia a dia, para o trabalho mediúnico. Então, qual é o objetivo daquele trabalho? É o atendimento espiritual? É o tratamento espiritual? É a irradiação? São as preces e socorro às suicidas? Qual é o objetivo da tarefa? É o passe que vai ser dado na reunião pública? É o trabalho de magnetização, de solidificação da água? Então, são tarefas que existem. E dentro dessas tarefas, a gente sabe que há uma meta, há um objetivo, há uma condução. Se eu não entendo essa condução, se eu não entendo essa orientação, eu acabo, muitas vezes, assim, desperdiçando o meu tempo, e até a direção, muitas vezes, porque, em alguns momentos, a direção do trabalho, principalmente, meus queridos, em casas em que existem muitos grupos de trabalho. E, muitas vezes, é a pessoa que está na direção daquele grupo, ele se sente dono do grupo. Não se sente um trabalhador da casa que está desempenhando uma função de coordenação. E, naquele momento, na sala em que ele está coordenando, dirigindo, ele acha de fazer o trabalho do seu jeito. E, nessa hora, a gente vê quistos perigosíssimos na casa, que pode haver até divisões. Porque, no momento em que ele faz do seu jeito, ele foge as orientações da direção espiritual da casa. Embora, muitas vezes, os espíritos até se apresentem como sendo os diretores. Mas, a gente sabe que é uma grande brecha, que é aberta para que outras metodologias, outras questões, ali se imponham. Eu não estou falando, meus queridos, numa uniformização. Não é isso, não. Mas, que tem uma linha, que tem uma direção da tarefa, é inegável. E é isto, é que vai caracterizando, não só o trabalho da casa, mas também a nossa adequação àquela tarefa. É interessante mesmo. A gente vai se adequando à tarefa. E Leão Denis continua nos falando. Há essas causas, quer dizer, a ausência de método, a falta de continuidade e da direção dessas causas, é que é preciso atribuir os resultados pouco concludentes que se obtêm em tantos meios. Então, muitas vezes, o médium desiste, a casa acaba com o trabalho, tudo isso, porque falta, muitas vezes, esse cuidado com o método, a continuidade e a direção das experiências. E ele continua. Olha que coisa séria. Experimentam ao acaso, febrilmente, sem preocupação com as condições necessárias. Tem-se pressa de obter fenômenos transcendentes. em consequência, em consequência, mesmo do estado de espírito com que se conduzem nas pesquisas, acumulam as dificuldades. E se, ao final de algumas sessões, apenas se obtém fatos insignificantes, banalidades ou mistificações, desencorajam-se e se afastam. E a gente começa a perceber, muitas vezes, a pressa em estabelecer tarefas mediúnicas. E essa pressa é como se eu quisesse que as coisas ocorressem no meu tempo. Não no tempo de maturação dos médios, de harmonização e vibração, essa harmonização vibratória do ambiente, porque tem condições do meio. A gente sabe que uma cirurgia, por exemplo, pode ser feita em qualquer lugar? Pode ser feita. Mas, o centro cirúrgico tem todo um trabalho de assepsia. Os companheiros que penetram o centro cirúrgico têm todo um cuidado. Nesse período de pandemia, nós tivemos bem a prova dessa questão porque ficou muito visível. as pessoas se vestem como se fossem quase os astronautas, com todo o cuidado, com toda a sepsia, com toda a atenção para seguir todo um planejamento, embora ocorram surpresas. Mas há um planejamento e há uma competência daqueles trabalhadores na área da saúde, assim também na tarefa espiritual. Então, queridos amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Este programa tem como proposta a gente conversar mesmo sobre o nosso dia a dia no fazer mediúnico, ou no exercício mediúnico. Em princípio, nós entrevistávamos os médiums, mas devido à questão do isolamento, a gente começou a fazer um estudo dentro dos teóricos, dos trabalhadores da mediunidade, e a trazer para o nosso dia a dia. Mas temos certeza que brevemente nós voltaremos ao sistema de entrevistas para que a gente possa, assim, se fortalecer na troca de experiências, que é extremamente saudável, a lei da sociedade funcionando a nosso favor. E estamos estudando, então, a obra No Invisível de Leão Delis, no seu capítulo 9, que ele intitulou Condições de Experimentação. E ele vai no segundo parágrafo dizendo assim, se, ao contrário, resultados satisfatórios se produzem, frequentemente fazem nascer com entusiasmo refletível uma tendência deplorável à credulidade, uma disposição para atribuir ao espírito dos defuntos todos os fenômenos obtidos. E nós vamos lembrar de Kardec lá nas loções preliminares de O Livro dos Médiuns, em que ele fala do método. E ele vai trazendo os tipos de espíritas. Ele fala daqueles espíritas experimentadores, que são aqueles que veem o fenômeno, acham interessante, mas não tem nenhuma, não tiram nenhuma condição, conclusão moral da lei. aí tem aqueles outros espíritas que veem o fenômeno, aprendem a filosofia, acham muito bonita, mas não é para eles seguirem, não é para eles fazerem agora, as vezes até falam para outra encarnação, os espíritas imperfeitos. E aí ele vem falando do verdadeiro espírito ou espírita cristão, que é aquele que vê o fenômeno, tira a consequência moral e se esforça para aplicá-la, aplicá-la no seu dia-a-dia nessa reforma interior. Mas ele fala também dos espíritas exaltados, que são aqueles, como diz ele ontem aqui, que vê o fenômeno e porque teve em algum momento uma comprovação da veracidade do fenômeno, eles começam a ter esse entusiasmo refletido e esse entusiasmo refletido ele vem de que? Da ausência do estudo. E nesse momento, esse entusiasmo refletido leva a uma tendência deplorável à credulidade e uma disposição para atrair os espíritos dos defuntos todos os fenômenos obtidos. E Kardec fala lá no livro dos médiuns que esse espírito espírita exaltado na verdade ele presta muito mais um desserviço à divulgação da doutrina do que um serviço. Por quê? Porque nesse momento ele vai atrair os olhares e vai passar uma imagem falsa da experimentação espírita. Kardec fala assim está lá no seu despício do livro dos médiuns é melhor rejeitar noventa e nove verdades a aceitar uma única mentira. Porque queridos dessa credulidade excessiva a obsessão é um passo porque a pessoa ou o médium ele vai começando a se afastar de qualquer um que possa analisar aquilo que ele chama de orientação do guia e ele vai ficar isolado e na verdade como é que eu posso conceber um guia sem método sem continuidade e sem uma direção segura é difícil mas aí se o médium está nesse estado ele vai atrair ou até os próprios espíritos que querem causar uma linha de perturbação vão atrair outros médios ou outras pessoas que vão crer muito naquela questão e nesse momento eles veem os absurdos que muitas vezes acontecem em nome da doutrina espírita e em nome de Jesus e ele vai colocando continuando Leão Delir em casos semelhantes as decepções não se fazem esperar e essas decepções são necessárias pois elas reestabelecem a dúvida e com ela o equilíbrio mental o sentido crítico indispensável em qualquer estudo experimental e mais do que em qualquer outro nesse domínio das pesquisas psíquicas em que a sugestão o inconsciente e a fraude podem misturar a cada passo podem se misturar me perdoem a cada passo as manifestações do mundo invisível então essa dúvida que surge e quase sempre meus queridos a gente fica olhando assim ah está contrariado é porque está contra não muitas vezes são os próprios amigos espirituais que não podendo atuar naquela naquele grupo mediúnico naquela naquela cabeça mediúnica daquele médium né porque ele está muito envolvido ele está muito sugestionado ele está muito vamos dizer assim muito dominado subjugado por aquela ideia vem alguém de fora que pode ser alguém em um grupo e começa a questionar e esse questionamento como diz Leandrini é muito bom porque através desses questionamentos que vai se ver que não é verdadeira aquela comunicação que aquela mensagem não tem a ver que aquela orientação é desorientada e aí ele fala elas vão restabelecer o equilíbrio mental o sentido crítico indispensável em qualquer estudo experimental e a gente vê que Kardec quando ele fala sobre as comunicações espíritas ele diz que toda comunicação deve ser analisada deve ser estudada é esse sentido crítico que vai fazer não com que se acabe com o outro a gente às vezes pensa nisso mas isso é para acabar com o outro é para desacreditar o outro não é com certeza até para ajudar o outro para que ele não seja é uma pedra de tropeço dentro do encaminhamento da divulgação da doutrina dentro da orientação do outro e muitas vezes até colocando um grupo a perder e ele continua em outros meios criticam com leviendade acudam-se os grupos de má direção os médios de insuficiência os assistentes de ignorância e misticismo lamentam-se apenas se obter uma comunicação isenta de interesse científico e que consiste em exortações morais fastidiosamente repetidas porque muitas vezes é assim se não é a comunicação do jeito que eu quero eu desacredito e ele fala continua nos dizendo esse capítulo nove essas críticas não são sempre sem fundamento mas se esquece geralmente de que nenhum bem é adquirido sem dor de que não se deve querer colher frutos antes do seu amadurecimento pois em tudo é preciso paciência e moderação as faculdades medianímicas como todas as coisas estão submetidas a lei do progresso e de desenvolvimento ao invés de críticas estérias é melhor pelo concurso das boas vontades reunidas facilitar a tarefa do médium formando em dentro dele uma atmosfera de simpatia que ele seja ao mesmo tempo sustentável um encorajamento e uma proteção e aí nessa questão nós temos o aspecto moral da experimentação vamos dizer assim é aquele momento em que eu vejo que o médium não é uma cobaia ele é meu irmão e é por isso quando Kardec fala no livro dos médiums da influência do meio é necessário que o médium esteja no meio simpático que ele se sinta no meio de amigos à vontade até para ser corrigido se errar a vontade para ser orientado e aí meus amigos a gente começa a perceber é impossível a gente pensar na mediunidade a gente pensar na tarefa espírita sem a evangelização da alma e do grupo pensemos nisso necessitamos de Jesus sempre para a nossa orientação dentro da tarefa mediúnica e dentro da nossa vida muita paz amigos Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade do nosso dia a dia não enfim se